Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robb, já sabe o que eu pedi, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha, chegou na segunda-feira, o que está à disposição para nós no circuito aqui, lembrando, tá, que você vai ter que fazer uma jornadinha aqui de dúvida, até você fazer isso aqui, ó, liberar isso aqui, ó, belezinha, e aí você vai ter a versãozinha normal, tá no circuito de memória frames, e na versãozinha que tem essa chave aqui, para liberar o circuito de aço, né, no steel path, desculpa, para conseguir ferrar as armas. Mas vamos dar uma olhadinha quais são os personagens que estão à disposição aqui, tá, é só você fazer a missãozinha aqui, ixi, Loki, vamos lá, Loki, Meg e Rino, cara, eles são muito fáceis de pegar, cara, espionagem, certo, os animais são para espionagem, Meg, pode ser, meu, a Meg e o Rino tem quase a mesma função assim, tá vendo, dá para controle grupo, matar dano em área, chamadura, sobrevivência, é, bom, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as opções que a gente tem, eu acho que o Rino vai ser mais fácil, tá, porque assim, não, todos eles são fáceis na vida de pegar, tá, mas o mais útil aí vai ser o Rino, tá, seguinte, vamos lá, vamos para o nosso Loki, 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 o Loki aqui, o Loki aqui, o Loki, rapaz, tá tão fácil de ver, eu não tô achando aqui, o Loki tá aqui, ó, vamos lá, o Loki, cara, é uma missãozinha, ó, lá em Netuno, tá, matar as hienas, é fácil, hein, não é fácil, cara, nada assim complicado, Megzinha também é fácil de pegar, assassinar, é um assassinar também, Megzinha, ó, sargento lá, em Phobos, fácil, e o Rino, que esse meu é chacal, cadê o Rino? Tá, o Rino aqui, ó, precisa mostrar esse chacal aqui, ó, cadê, 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 aqui, ó, tá vendo esse chacal? Ah, gente, ó, essa semana que vem foi fraquinha, né, foi fraquinha aqui, cara, mas eu confesso que, pra você que não tem nenhum dos dois, Ahn, o que vai ser mais útil, o Rino, tá, ah, qual que eu pego? Eu sou iniciante e tal, né, queria uma dúvida, pega, pega o nosso Rino aqui, vai ser mais divertido pra você, show? O restante aqui é mais de boa, mas você usa pouco Loki, mais o Rino, tá, clica no Rino aqui, você põe aqui, põe o sim, e a missãozinha aqui, você vai demorar mais ou menos, vai demorar uma hora e meia, tá, pode você iniciar no circuito aqui, tá, o BP do Rino, cara, se não você nem terminar aqui, pode comprar pro crédito, tá? Ahn, você vai pegar as partes e fabricar, deixa eu ver o Rino aqui, aplicação, Rino, charge, cada inimigo atingido, aumentará a armadura do Rino em 50%, Nossa, que legal, ó, tá vendo, ó, dá pra fazer uma videozinha legal aqui, show? Ah, ó, uma dica, né, você vem aqui, cara, ó, no seu mercado, deixa eu ver o Rino, você nem termina aquela décima, ó, Rino, clica no Rino aqui, tá, Caraca, tudo pra tirar, não, você compra o diagrama, ó, direto o diagrama, tá, você vem aqui e compra o diagrama, ó, comprar. Tá, você não precisa nem fazer aquela missãozinha aqui, até a décima rodada, que você faz só até a nona, tá, vem aqui, ó, não sei por que eles colocaram isso aqui, mas tudo bem. Você vem aqui, tá, de novo, voltando no circuito, tá, então faz até o 9, e aqui você compra o BP lá no nosso mercado, show? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no percurso de aço, lembrando que você vai fazer todos os planetas, liberar todas as missões, aí a gente vai piscando em azul, até você fazer isso aqui, ó, liberar Sancton, tá, na dúvida, você clica aqui em cima, vai ter um alertinha e a bitragem, se não aparecer isso aqui, falta coisa, e você clica na bitragem aqui e ele mostra o que tá faltando no mapa, beleza? Vamos lá. Então o que temos aqui no percurso de aço com relação às armas em canon? Temos aqui uma boa, eu gosto da boa, cara. Alatron, também é legalzinha. Furies. Tá. Eu gostei de jogar com a strung, cara. Se eu escolher aqui, se não tivesse nenhuma, Puta, estaria na dúvida aqui. A boa prime seria mais legal, tá? Porque você pode colocar na boa e na boa prime. Eu colocaria a boa, ótima arma, certo? E colocaria aqui a strung, porque tem strung prime também. Acho que as duas opções são boas. Não é tão ruim isso aqui, tá, gente? Mas eu gostaria, se eu não tivesse nenhum deles, eu pegaria a boa e pegaria aqui a strung. Tá, o restante já tenho tudo aqui. Ih, só que ruim demora umas 6 horas na missão, tá? Depois que você faz algumas em canon, você vai puxar aqui, ó, vai ter uma outra abinha, onde você pode estar pegando outros rivems. Então, se eu venho aqui, eu pego de rifle e pego de pistola. E dou ok. Confirmou? Não, tem como voltar atrás, tá? Beleza? Confirmei aqui. E você vai ter aqui a missãozinha que dura aí, média. Ui, que legal, vou fazer. Chance de cair em mods, que bom, cara. Isso aqui só tem um lugar que vem sem ser aqui. O baro, né? Então, dois lugares. Aqui, no baro e também você fizer a missãozinha aqui diária, incursão, tá? Em média, dá duas horas. Oh, duas horas. Quem deram, tudo duas horas e meia. Em média, dá quatro horas e meia, cinco horas, seis horas. Mas é a média, cinco horas. Essa missãozinha, onde a ADE podia realmente mudar isso aqui, deixar mais simples, mais rápido. Isso aqui é um pé no saco isso aqui. Demora tanto tempo assim. São cinco horas jogando isso aqui, tá? Outro lugar que você pode pegar esses mods aí, esse bônus de mod, é aqui, ó, gente, ó. Você faz tudo disso aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa, desculpa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, incursão. Ah, falando nisso, no vídeo anterior eu esqueci de falar sobre isso, tá, gente? Então, adendo aí com relação ao vídeo anterior, eu esqueci de mencionar. Você que assistiu o vídeo, o último vídeo anterior, eu falei sobre os cristais de Arconte e tal, e não mencionei essa parte. Então, ele tem mais um cristal aqui disponível, tá? Que é aqui. Fora do... Então, você tem mais uma missãozinha lá com aqueles bods de louco lá, né? Com passarinhos, pega um cristal, você pega lá com o bods de mais três, você faz a missãozinha no Elite, e você faz aqui o seu alertinho e pega o seu fragmento de Arconte amarelinho aqui. É legal, tá? Então, faça assim, todo dia fazer essa missãozinha aqui, ó. Sobrevivência, isso aí, eu faço aqui todo dia, tá, gente? Faz isso aqui e você tem a chance de vir muita coisa, ó. Entre eles, esses... esses bônus de três dias, pode ser de afinidade, pode cair mod, tá? Só cair aqui. Então, é aqui o barro e também aqui o nosso personagem aqui, tá? E pra finalizar o nosso videozinho... Ah, e também você ficou até aqui, cara. Então, valeu, ficou até aqui, tá? Agora, você tá na nossa live, então eu tô na live. Entra aqui pra trocar ideia. Discord, tem clã, jogar junto, tá? Tem sorteio diário, só com as nossas livezinhas. Show? Aproveita pra estar aqui, ó. Dá uma olhadinha que você tem à disposição aqui, ó. No fortalecimento. Fica uma semana bufado esse personagem, tá? Então, no vídeo anterior eu mostrei, né? Tinha mesa, tal, garuda. Você gasta um pouquinho de recurso, mas aí, se tem um personagem que você gosta muito, você fica bufadão, rapaz. Ó, dá uma mesa. Vamos ver o que a mesa dá. Chance 100% de alcance de habilidade. Não é muito útil pra ela, não. Não tá bom, mas não é tão útil. Garuda, chance crítica para armas brancas, legal. E... Opa, garuda não, a Meg, rapaz. Essa aqui é a Meg. Não, essa é nova. Pera aí, rapaz. Nova, nova. Oxi. Até hoje é segunda-feira, rapaz. É nova. É nova. Mesa e garuda. Garuda, 250% dando armas secundárias. Fica top, hein? Ococur nela, hein? A minha ococur fica top. Durou uma semaninha, mas dá pra brincar aí. Deixar um fortalecimento. Aí você pode ver se isso aqui... Até se você pode deixar forte aqui. E lá no... Fazer a célula neta. Também é uma boa. Pô, não tô com um personagem muito forte. Vem cá, escolha um. Deixa uma semaninha, vai lá e soca os bichinhos lá. Falou, gente? Se inscreve aqui no vídeo. E espero ser a nossa live aqui. Tô lá na live, só pô lá. Deixa o like no vídeo até mais. Valeu, tchau.